Hey kids! Olá crianças! Bom dia, boa tarde! Ai, que confusão, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, nós estávamos sofrendo um apagão, nós estávamos sem energia, né? Então a gente só tem energia algumas horas do dia e eu decidi fazer as aulas para a gente não ficar tão atrasado e também porque vocês ficam sem ter o que fazer, né? Porque fica difícil em casa, certo? E aí peça ajuda da mamãe, do papai, ajudem eles também em casa, tá? Porque é um período muito difícil, ok? E se vocês precisarem de alguma coisa e nós da escola pudermos fazer alguma coisa, me liguem, tá? Mas liga por celular normal, não manda mensagem pelo WhatsApp porque às vezes não chega, tá bom? Liga normal se puder, que o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Água, essas coisas, tá? Então, seguimos ao nosso assunto, né? Nós estávamos estudando o quê? How to describe some people, como descrever alguma pessoa. E ficou uma atividade, né? Da aula passada e eu tive um total de seis meninas que fizeram. Somente seis, né? Poxa, é uma turma tão grande, só seis fizeram atividade. Sem mais delongas, eu não posso demorar aqui no vídeo. Então vamos lá na sala? Olha, aqui estamos, English class. A nossa lição é essa, she's a pretty girl, né? Vou daqui, ó. E nós aprendemos como descrever as pessoas, né? Usando os adjetivos tall, short, blonde, brunette, thin or fat. Esses são os adjetivos que nós estávamos utilizando, que nós aprendemos para poder fazer a nossa atividade, né? Que era, how to describe some people. E nós deveríamos escrever como a pessoa é. E olhem aqui essas produções belíssimas que eu tenho aqui, olha. Eu tenho a da Maria Vitória, tá vendo? Da Jéssica, da Alice Leitão, da Paola e a da Sofia. A Raila fez lá na escola, eu corrigi lá na escola também. São as seis meninas que fizeram. Foi uma melhor do que a outra. Vocês estão todas de parabéns porque conseguiram fazer exatamente o que era para fazer. Escreveram, desenharam, usaram um tempinho livre que tinha, né? E olha, hoje nós vamos aprender uma outra parte da nossa lição. Nós vamos falar sobre the parts of the body. Para que a gente possa descrever uma pessoa, a gente também tem que usar as partes do corpo. Ah, ela tem um big nose, ela tem um narigão. Ah, ela tem uma big ear, que é uma orelhona. Ah, é aquele que tem uma cabecinha pequenininha, uma small head, né? A gente fala assim. Então, olha só. Take your books. Peguem seus livros e abram lá na página 465. 465. 465. Ok? Aqui está o nosso assunto. Pay attention. Olhem só as partes que estão lá na menina. A menina tem aqui. Look at me. Eyes. Eyes. Hair. Ó. Blonde hair. Tá vendo? Eyes. Hair. Air. Ó. Air. Nose. Mouth. And foot. Que é o pé. Vocês lembram da música que a gente sempre canta quando aprende as partes do corpo? Head. Shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Eyes. And mouth. And nose. Head. Shoulders. Knees and toes. Lembram? Então. Essas daqui são as partes do corpo da menina. Da girl. Vamos para o que está aparecendo lá no boy. Olha lá. Ao lado. Boy. Head. Pegue na sua head. Head. Face. Ó. Face. É o rosto. Tá? Face. Arm. Arm. Ó. Arm. São os braços. Hand. Ó. Hand. Mãos. Leg. São as pernas. E feet. São os dois pezinhos. Ó. Quando é um a gente fala foot. Quando é os dois é feet. Ok? E agora a nossa atividade do dia é essa daqui. Ó. Nosso homework. Nosso dever de casa é essa. You're gonna just copy. Você vai somente copiar o que está aqui. Aqui. Com letra cursiva em inglês. Nada de traduzir. É para copiar. Está aqui escrito eyes. Você vai escrever embaixo para praticar. Eyes. Com letra cursiva. Ok? Essa é a nossa atividade. Essa é a nossa aula. Se você precisar de alguma ajuda. Ligue. A gente vai ver um bom horário para que eu possa estar lá na escola atendendo. Porque ficar lá sem energia também é difícil, né? Mas vai ter energia durante o dia. E eu vou também ver um horário para eu ficar lá. Qualquer coisa. Aguardem os avisos. Ok? Espero que todos estejam bem. Fiquem bem. Beijos e abraços. E até a próxima. See you. Tchau. Tchau.